Entrevista com o atacante Darlison, Darlison que é cria do CRB, né? Garoto que veio da base, subiu ano passado e vem pra sua segunda temporada com o elenco profissional do clube. Lembrando que as perguntas foram enviadas pela imprensa para a assessoria de comunicação do CRB. Vamos para a primeira pergunta. Darlison, assim como você no passado, várias atletas do CRB subiam para o profissional este ano, né? Darlison, eu queria saber de você qual mensagem que você tenta trazer para esses atletas de um dia a dia? Mensagem de motivação, qual é a conversa que você tem com eles? E também gostaria de saber como é que você se relaciona com o Darlison Zagueiro, né? Alguma confusão aí no treino, porque o nome de vocês é igual, tem como usar atividades diferentes para ter essa diferenciação, como é que é essa convivência com o Darlison Zagueiro? A minha convivência com ele é uma convivência muito boa, só que no começo foi muito complicado, por a gente ter o nome igual, aí eu pedi para me chamar de Darlison Zagueiro, como me chamava na base, e aí ficou um pouco mais fácil para se comunicar. Darlison, boa tarde. Darlison, boa tarde, eu fiquei palestinado para o válido da Terceira Zagueiro. Ano passado, você entrou no adicional contra o Asa, a gloriada com 4x0. Nesse ano, você veio novamente para enfrentar o Asa, aqui no estado de Rieta Lé. E eu queria saber o que é que mudou do Darlison, daquele tempo para cá, sobre o amaldorecimento do futebol. Como você pode fazer uma avaliação dessa tua mudança, daquele jogo na estreia, para esse de agora, nesse quinta de semana? É, né, eu venho trabalhando forte, trabalhando firme, e venho focado, foi o que mais o professor Roberto me impediu, para me treinar forte, treinar focado, que eu vou ter muitas oportunidades, no campeonato estadual, e é totalmente outro Darlison, né, um Darlison mais experiente, um Darlison que entra com mais frieza nas partidas agora, os atletas vêm passando muita confiança, muitos atletas experientes, e é totalmente outro Darlison, um Darlison muito diferente. Rodrigo Veridiano, equipe esportiva na rede. É sempre um prazer, uma alegria, entrevistar você, Darlison. Desde a primeira vez que você entrou em campo, vestiu a camisa do CLB, o choro do seu pai, né, o Dário, a emoção dele, aquela entrevista que nós fizemos, emocionante, né, você com o seu pai, mas o tempo passa, isso já completou um ano. Gostaria que você falasse ainda, desse tempo que passou, como é que está o Darlison, mais maduro, jogador mais experiente, e da sua expectativa, para esse ano de 2021, já que você atuou em alguns jogos, quando não atua, tem sido relacionado, e isso é importante, para a sua carreira profissional. Grande abraço! Ah, é totalmente outro Darlison, né, adquiri muitas experiências, um monte de jogadores experientes, que trabalhei no ano passado, esse ano, busco, buscar mais experiência ainda, com jogadores que vêm chegando, e é totalmente outro Darlison, um Darlison mais experiente, um Darlison que entra com mais frieza nas partidas agora, e é isso aí, é trabalhar forte, trabalhar firme, que é o que mais o professor Roberto pede para nós, para o grupo, a gente tem um grupo muito bom, um grupo muito unido, um grupo focado nos nossos objetivos, quando se fala em objetivos, não é só Copa do Nordeste, como Copa do Brasil, e Campeonato Brasileiro, então, a gente sabe dos nossos objetivos, a gente está trabalhando forte, está focado nos trabalhos, para que a gente venha almejar coisas boas aqui para frente. Olá Darlison, eu sou o Alberto Alegreira, jornalista responsável pelo site Esporte Alagoano, também pelo canal do YouTube TV Esporte Alagoano, queria saber de você, o que é que você espera da temporada 2021, você foi anexada ao grupo de profissionais, você agora espera ter mais oportunidades, você espera ser titular no time do serviço, e como é que está sendo para você iniciar a temporada, já treinando, já integrado ao time profissional? É uma sensação muito boa para mim, mais um ano aí, um profissional, já com mais um pouco de experiência, creio que esse ano vai ser um ano de muitas vitórias para nós, e eu venho trabalhando firme, buscando espaço sempre, e tenho certeza que quando tiver minhas oportunidades, vou dar um máximo pelo CRB. Boa tarde, Darlison, um grande abraço, aqui quem fala é Tiago Luiz, que é o jornal O Dia Alagoas, Darlison, são cenários diferentes para você, no passado você jogou a Copinha, fez um bom campeonato, um bom início de ano, e isso culminou na sua promoção, digamos assim, para o time principal, para o time profissional. Esse ano, você já chega com um pouco mais de experiência, e vê os seus colegas, antigos colegas de equipe, e agora subindo também, outros jovens da base do CRB. Qual é a sensação, qual é a sua expectativa para essa temporada, você se sente mais experiente, e como é para você agora, não ser acolhido, mas acolher os colegas de clube? Ah, eu me sinto mais tranquilo, peguei mais um pouco de experiência, junto com o grupo do ano passado, venho adquirindo mais com o grupo desse ano, e eu venho sempre falando com eles, conversando, como é que é um profissional, que é totalmente diferente, o trabalho é outro, então eu venho sempre conversando, para treinar bem, treinar forte, porque vai adquirindo espaço, e em qualquer momento, a oportunidade pode aparecer, e você tem que estar preparado para isso, e eu venho sempre conversando isso com eles. Boa tarde, Darlison, aqui é Mark Cavalcante, do Globo Esporte, olha só, você estreou no ano passado, e foi justamente em uma partida contra o Asa, nesse final de semana, você vai se reencontrar com o Alvinegro, o que é que você está se sentindo, para essa partida, como é que você está se sentindo, para esse jogo, um clássico, primeiro clássico do Galo no ano? Ah, é, quando se fala em clássico, ninguém quer perder, então, a gente está trabalhando forte, foi o que o professor Roberto nos pediu, para treinar forte, para a gente focar, porque, clássico não se joga, clássico se ganha, então, o grupo todo está muito motivado, e, a gente, já começou o clássico, no início da semana, confere em Deus, vamos conquistar o resultado positivo. tudo.